Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, nós vamos transformar essas pernas de calça em um short em estilo goldé, muito top. Então, gente, eu vou estar usando esse short, que é um short babydoll. Ele é tamanho G, para ser o nosso molde. Aí, gente, eu já abri as pernas da calça e eu acabei perdendo, gente, essa parte que eu já tinha cortado uma parte do short, né? Mas, como vocês podem ver, eu dobrei o short e fui contornando, assim como eu estou contornando essa parte aí. Aí, eu fui contornando com a caneta, para depois eu vim com a tesoura cortando. É bem fácil, gente, de fazer. Eu estou usando uma calça, gente, masculina, tamanho 48, tá? A parte de trás é maior, como vocês podem ver, tá? Aí, eu já cortei, porque só vai ser a nossa parte de trás. Agora, vamos cortar a nossa parte da frente. Aí, eu dobrei, gente, o short. Desse jeito, caí à frente dele. Aí, eu vou contornando com a caneta, toda em volta. Nesse fundo, gente, tem que marcar, dobrar ele um pouquinho nessa costura, para ele sair certo, tá? Aí, eu já marquei. Agora, eu vou vir com a tesoura cortando. Aí, eu já cortei uma parte. Aí, gente, para cortar essa outra parte, tem que colocar ela assim, o tipo pelo avesso, para dar certo, tá? Tem que pôr frente com frente para cortar a segunda parte. Porque assim dá certo. Se colocar ela normal, não vai dar certo. Aí, tem que dobrar ela assim, colocar frente com frente, que dá certo. É só ir contornando e depois, vem com a tesoura. Quem tiver alfinete, pode colocar alfinete para marcar certinho. Mas, eu gosto sempre de marcar com a caneta. E já está pronta a nossa parte da frente e a parte de trás. Agora, nós vamos costurar, tá? Nós vamos unir uma na outra. E vamos passar uma costura daí de cima até embaixo. Não pode costurar ele todo, tá, gente? Essa parte do fundo vai ter que ficar sem costurar. Nós só vamos costurar no final. Nós só vamos costurar até aí onde eu marquei. Depois que a gente costurou assim, gente, depois eu venho com a agulha, passando a costura para não desfiar. Já está pronta a nossa parte de trás. Agora, nós vamos costurar a parte da frente. Aí, nós vamos repetir o mesmo processo, tá? Esse fundo vai ficar sem costurar. Depois que nós costurou, agora nós vamos unir frente com frente. E vamos costurar o nosso fundo. Para depois a gente costurar as laterais, tá, gente? Aí, é só unir assim para não costurar errado. E ir fazendo a costura. Vai ficar top. Espero muito que vocês gostem. Agora, gente, nós já costurou o nosso short. Agora, nós vamos para a próxima parte. Que nós vamos fazer o cos nosso short. Para fazer o cos, gente, eu usei o cos da calça. Aí, eu desfiz toda a costura. Aí, eu deixei ela assim. Aí, eu vou retirar a metade, tá? E vou unir no short, no nosso short, e vou fazer uma costura. Eu vou terminar e já volto com ele já costurado, tá? Depois que eu costurei, gente, eu coloquei um elástico. Para que ele fique bem apertado na cintura, tá? Aí, é só colocar o elástico. É bem fácil de colocar. E eu vou terminar e já volto com ele pronto, tá? Então, meus amores, o short ficou assim. Agora, eu vou cortar ele. Vou diminuir o tamanho, que ficou muito grande. Aí, eu cortei, gente. Ficou assim. Ficou muito top o short. Eu amei o resultado. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Ficou lindo, maravilhoso. E agora, vamos para o resultado final. E esse foi meu vídeo. Tchau, beijos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.